Música São 10 horas e 54 minutos, Márcia Lasmas estava lendo a sua edição diária do Agora Impresso E é dessa maneira que a gente dá um bom dia para você que está aí do outro lado Nosso telespectador e companheiro semanal das edições do programa Agora, o programa da sua comunidade Bom dia, Marcinha Listrada Lasmar Bom dia, Amaral Listrada, Augusto A gente só vem combinando, né? Depois de um certo tempo de trabalho, tipo assim, vai fazer 3 anos já, todos os dias Um tem que olhar para a cara do outro, né, Amaral? Mesmo nos dias em que a gente tem 36 ou 18 Aí a gente já conhece a pessoa de um jeito que às vezes a gente vem da mesma cor de roupa Não é combinado, minha gente, é afinidade, né? Muito bem, a diferença é que uma listra que está apontando para cima e outra que está apontando para o lado É mais ou menos isso, para poder também não ficar tão combinadinho, né? Se juntar vira um xadrez Vira, né? Vira um jogo de dama, sei lá o que É uma coisa assim Bom dia, Marcinha Bom dia, Amaral, está tudo bem? Está ótimo Eu já sei que está tudo bem, né? Está tudo ótimo Está ótimo Graças a Deus que te prestam toda aqui Está um bom dia especial Eu gostaria que você desse um bom dia especial para o diretor Ivan Nascimento, para o Cristiano Loureiro, para o Ricardinho e também para o Gesiel Posso mandar um bom dia especial? Era um bom dia, não era um beijo Mas eu posso, eu vou mandar Mas esse beijo que eu quero mandar é para o Ivan Nascimento, nosso diretor E dizer para você, Ivan, que tudo é rosa É por isso que você veio com uma camisa rosa Tudo é rosa Tudo é amor Tudo é lindo Entendi Então, um beijo, Peixinho Tenha um beijo para todo mundo que está aí dentro, trabalhando e botando esse programa no ar Porque a gente é só puta, né, Danilo? Eu pensei, eu olhei ali para a tela, para o nosso retorno Aliás, o retorno do ar, que não está ligado ainda Mas eu olhei para o nosso retorno E de repente vi sua camisa meio cor de rosa Ela está meio arroseada Aí eu disse, puxa, será que o Cristiano Loureiro não equalizou o branco? Aí eu olhei aqui e realmente Ela está Ela é uma cor diferente, né? Não, eu acho que isso aqui foi uma mancha Mas então não é uma mancha, é um negócio completo, né? Mas é porque quando a gente põe uma roupa de cor, uma roupa branca na máquina, entendeu? Entendi Aí fica assim, aí a gente chega aqui Mas é uma boa ideia, não? Aí o pessoal lava a roupa Eu queria agradecer muito a Sandra e a Dona Lúcia que lavaram essa camisa todinha E secaram no secador Depois eu te conto, Mara Olha só, diretor Ivana Simento Eu saí com ela limpinha O que a gente descobre com o programa no ar, Marcelo? Olha, gente, eu saí com ela limpinha de casa E quando eu cheguei lá no camarim tinha uma marca de caneta enorme aqui Eu tinha outra roupa lá dentro, né? Mas não combinava com o resto Mas não dava muito certo Socorro! Aí a Lúcia correu para o lado Mas observe bem que esse cor de rosa com azul combina com o seu sapato Exato! Aliás, o seu sapato combina com muita coisa, Rúdi Olha Só não combina com o meu pé Dá uma olhada no sapato da apresentadora do programa da comunidade Aí o pé fica saindo um pouquinho, né, Mara? É muito pé para pouco sapato, Marcelo de Mãe Mas não tem número, que calma, né? Se eu botar o 9, sai o pé mesmo Literalmente o sapato fica para trás Se eu botar o 8, ele fica assim, esbagaçado Vamos dar um bom dia, Marcelo de Mãe Para quem está em Parintins e nos assiste pelo canal 22, em Tefé, canal 28 E em Coari, a TV em Tempo chega por meio do canal 25 Obrigado pela sua audiência Quem nos acompanha aqui na região metropolitana de Manaus Em todos os municípios onde chega o nosso sinal de rádio difusão Marcelo de Mãe, ali nós somos o canal 10 É, um grande beijo para todos vocês que acompanham a gente todos os dias Olha só, vamos falar do nosso agora impresso Segunda-feira, edição de número 1099 A gente destaca aqui uma ação onde um segurança, durante um assalto Acabou defendendo o empresário para o qual havia sido contratado para fazer a defesa Foi alvejado com dois tiros, mas passa bem Mas principalmente, eu quero destacar essa notícia ali de cima, ali do cabeçalho do nosso jornal Filhos ficam sem comida após mãe abandoná-los Essas crianças passaram pelo menos 24 horas dentro de casa, trancados E a mãe não se sabia onde estava até tirar as crianças de lá de dentro dessa casa Ficaram 24 horas sem comida, sem assistência Foi um abandono realmente assim, material Onde as crianças ficaram completamente desamparadas É destaque no nosso agora impresso, página 5 Além de outras notícias também Tudo o que te interessa, só o que te interessa Por apenas 50 centavos todos os dias Em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade É como a gente costuma dizer Se você, por acaso, perdeu o seu agora impresso Não conseguiu comprar, passou muito tarde lá no ponto de venda Que vende que é uma beleza Você pode encontrar a edição digital no nosso portal de notícias O www.entempo.com.br Põe na tela, diretor Ivan Nascimento Está aí a nossa homepage, Marcia Lasmar Pois é, você acompanha aí todas as edições do nosso agora impresso Olha ali, o diretor já está clicando ali na edição de hoje A edição de sábado um pouquinho antes Mostrei, diretor, como é que faz? Está clicando na verão, inclusive Clica lá e já vai abrir, olha Abre uma edição em PDF, Marcia Lasmar Que é aquele formato bacana E já fica na sua tela para você ler E não vá pensando que não tem definição não Porque a definição é muito boa E você consegue ampliar no Zoom e ler tudo isso aí Aí já é de graça Acessou o portal, tem a edição digital De graça, não paga os 50 centavos E também do jornal Amazonas em Tempo Mas se, Marcia Lasmar, se você, olha só Se você aí de casa é como eu, que gosta de pegar no produto Negócio de pôr na mão, folhear Amassar, né, aí não tem jeito Acorde um pouco mais cedo E contate um dos nossos jornaleiros Porque são também agentes de venda Sabe como é que se contata o jornalero? Como é? Está indo para o trabalho Aí abre o vidro do carro e fala Ei, Manil, traz aqui um para mim, um agora Você fala, é? Está aqui os 50 centavos Ah, dá, o pessoal está aí, né Ou então lá no bus, lá no ônibus Bip, bip, sinal fechado Bip, 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 não precisa nem botar Ele já sabe, já vem correndo De onde está vindo a buzina Meu patrão está aqui É, o pessoal eu estou te falando O pessoal é muito eficiente, né Você só encontra os melhores vendedores de jornal No nosso Agora Impresso, nosso Amazonas Vamos fazer o seguinte Você que está aí do outro lado A gente quer fazer um acordo Essa semana você não larga a gente de jeito nenhum Que a gente também não larga de você Mas não tem quem faça Ligue para a gente 3307-3951 3307-3952 Além disso, tem o nosso número do WhatsApp Você liga Participa Denuncia Interage com a gente Ao vivo Pelos nossos canais de comunicação Em mais uma edição do Agora Um programa que tem um compromisso Com as comunidades Tem um compromisso com as comunidades Tem um compromisso com você Aí do outro lado Você liga Faz a sua reclamação Faz a sua denúncia E enquanto o problema tiver lá naquela rua Amaral A gente está aqui Reclamando dele junto com você E cobrando das autoridades Providências Porque qualidade de vida E um bom local para se viver É direito de todo manauense Não é só quem mora ali no bairro tal Na zona centro-sul Na zona norte não Zona centro-sul Zona oeste Zona leste Zona centro-oeste Todas as zonas Zona norte Todas as zonas Merecem ter um bairro de qualidade 11 horas Um minutinho Solta a vinheta Cristiano O programa agora já começou